Olá, você sabe como funciona o critério de seleção de currículos para o idioma inglês nas empresas atualmente? No programa de hoje você confere entrevista exclusiva da Cato. Você é fluente e tem certificação em inglês? Cada vez mais hoje no Brasil nós vemos as empresas demandando conhecimento da língua inglesa para os profissionais que aplicam para uma posição. Isso se dá principalmente à inserção dessas empresas no mercado global. Hoje o inglês é a língua que faz o mundo se comunicar. Portanto, todas as empresas que querem estar presentes no mercado mundial, seja para encontrar melhores oportunidades para realizar negócios de vendas ou para se inserir no mercado global onde novas tecnologias podem ser aportadas ou oportunidades de fornecimento de produtos. Então, esse intercâmbio no mercado mundial acontece falado em inglês. Por isso, cada vez mais as empresas demandam o conhecimento e a fluência da língua inglesa para os profissionais que vão interagir nesse cenário, nesse mercado. E você fala inglês? Não, não falo. Não falo, não escrevo, não leio. Você acredita que o inglês é importante para o mercado de trabalho, Carolina? Eu acredito que é essencial. Cada vez mais as empresas estão buscando profissionais com diferenciais e o inglês hoje em dia é a língua universal. Então, é essencial. Você é certificado em inglês? Tem um certificado, sim, o TOEFL. Você acredita que ele é importante? Sem dúvida. Isso ajuda muito, inclusive, para todos aqueles que querem estudar no exterior, é essencial, é imprescindível. E acaba sendo também para o seu currículo e para a sua vida, é importante. E sem contar que você teve que estudar para obter o certificado. Então, esse processo de estudo também é essencial. Nós observamos um comportamento no mercado que demanda cada vez mais profissionais que tenham o domínio da língua inglesa. Isso a gente pode identificar tanto pelo lado das empresas que fazem esse tipo de demanda e abrem posições, buscam profissionais cada vez mais qualificados no inglês, como também no reconhecimento que esses profissionais encontram no mercado. Então, muitos profissionais hoje que têm o domínio da língua inglesa, têm a comprovação da fluência na língua inglesa, eles têm remuneração superior aos profissionais que não possuem esse mesmo domínio. O profissional que já possui a certificação, ele não necessita passar por algumas etapas do processo seletivo que buscam analisar o grau de domínio que ele possui no idioma ou na língua inglesa. Os profissionais que não possuem o certificado vão ter que passar por provas, testes, conversas, justamente para possibilitar que a empresa identifique o grau de domínio, o quanto aquilo que ele colocou no currículo se manifesta na realidade, na prática, na utilização da língua inglesa. Portanto, o certificado é um atalho e reduz o tempo da contratação do profissional. Pessoal, esteja preparado para o mercado de trabalho. Seja certificado. Até mais!